A Cíntia do Rio de Janeiro escreve e diz assim, Padre Fábio, como faço para ajudar uma amiga que não quer ser ajudada? Ela está presa num relacionamento altamente destrutivo e já está usando até drogas. O que fazer? Bem, é muito difícil, Cíntia, a gente ajudar quem não quer ser ajudado. O primeiro passo é você ajudar num processo de reflexão para que a pessoa perceba que ela está precisando de ajuda. Não adianta nada você fechar uma pessoa num quarto, você dizer para ela que agora ela vai ficar internada ali, que ela vai se recuperar das drogas, que ela vai deixar de fumar, que ela vai deixar de beber, se ela não se decidiu por isso. Talvez você tenha acompanhado durante o Cairos, a Dona Maria que subiu lá no palco no momento da missa, né? Eu achei muito interessante porque na hora que ela falou que ela fumava demais e que ela precisava se livrar daquele vício, eu pude ir além daquelas palavras que ela estava dizendo. E aquele choro todo que ela estava chorando ali no palco, no altar, era um medo, era um medo de se comprometer. A atitude dela me dizia isso. Padre, eu reconheço que eu fumo demais, eu reconheço que eu preciso largar esse cigarro, mas eu estou com medo. E naquele choro de quem se afastava e de quem se aproximava ao mesmo tempo, de quem não sabia que lugar deveria ocupar ali naquela hora, eu identificava que aquela mulher estava vivendo justamente esse conflito, de precisar reconhecer que naquele momento existia uma força que era muito maior que ela e que para ela era difícil admitir isso. O vício cresceu tanto dentro dela que agora ela já não sabe mais dizer não a ele. Por isso aquele choro. Será que eu posso, eu tenho o direito de me comprometer aqui diante de tantas pessoas que eu vou parar de fumar? Tanto é que eu brinquei com ela depois, né? Que a senhora não se sinta acuada, que a senhora não se sinta amedrontada ou forçada a fazer isso, a parar de fumar. Mas que a senhora se sinta motivada. O nosso desejo ao mostrar de maneira pública aquele conflito, mesmo porque ela levantou a mão e ela foi lá livremente assumir comigo ali aquele compromisso, é um primeiro passo de motivação. Mas a vida não muda assim. Não é verdade? Eu não posso mudar para ela. É ela que tem que reconhecer. Está demais. Igual o meu irmão nos bastidores, né? Chegou quando terminou tudo, ele falou assim, eu vou parar de fumar. Na hora eu senti vontade de ir lá. Falei, mas não tem problema. Você não foi lá, mas aquilo que precisa acontecer dentro de você eu considero ter acontecido. Que é essa confirmação. Não adianta nada dar o remédio para um doente que já decidiu morrer. E o que muitas vezes o vício faz com a pessoa é cortar nela o vínculo com a vida. Minha gente, não tem nenhum vício que seja construtivo. A não ser o vício pela saúde, né? Que a gente usa o termo de maneira inadequada. A pessoa é viciada em atividade física. O vício não é bom de jeito nenhum. Às vezes a gente usa o vício para dizer que a gente tem aquela disciplina. Não. Disciplina não é vício. Vício é tudo aquilo que de alguma maneira se transforma em obsessão, em peso e que retira a nossa pertença. Cintia, você disse que a sua amiga está dentro de um relacionamento destrutivo. Pode ser que tudo o que esteja chegando de destrutivo na vida dela tenha como porta de entrada esse rapaz. Porque quando a pessoa está na dependência afetiva, quando ela está vivendo o sequestro da subjetividade, né? Que é o outro roubou a sua pertença, ela perdeu a possibilidade de administrar a sua vontade. Ela vive muito em torno do outro. Ontem mesmo, passou uma reportagem pela manhã mostrando as mulheres que estão presas lá no Mato Grosso, em Corumbá. As mulheres que estão presas, todas elas porque estavam envolvidas com droga. Qual a razão do envolvimento? Maridos e namorados que fizeram a cabeça delas e colocaram essas mulheres para trabalharem para eles. Veja bem. Antes da droga, tem um vínculo afetivo. É uma mulher incapacitada de dizer não a um homem, mesmo que aquilo que ele está pedindo seja altamente nocivo para ela. Isso é dependência. Isso é sequestro da subjetividade. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado. Porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói. O sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim? Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordada, acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então, eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite e vou dar do meu tempo dessa atitude comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum, mas o sacrifício é eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob o comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namores precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente afetivamente ele é inexperiente. por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro estabeleça o seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você. Que eu não sou a sua extensão. Que eu não tenho a obrigação de ser você de novo. Que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos. que eu não tenho que ser o seu objeto. Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam para viver uma sexualidade saudável elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos você dá outro nome para isso é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. o outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. é alguém que está sendo amado é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela peraí é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver esse tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está ali impondo trazendo uma série de coisas ruins nefastas nocivas acordar o outro para isso? Você já me ouviu falar sempre isso aqui eu não perco oportunidade toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados eu vou falar porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas quantos jovens quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao craque a cocaína a maconha se matam minha gente roubam a própria família por quê? porque perderam o amor próprio quando a gente perde o amor próprio a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição e a gente se prostitui de diversas formas não é só no corpo não a gente se prostitui na mente a gente se prostitui no caráter quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis e eu começo a fazer pacto com tudo isso estou me prostituindo não a gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos nascemos para muito mais o projeto de Deus na nossa vida na nossa história é para muito mais nós não podemos nivelar por baixo Deus sonhou para mim para você situações muito mais nobres eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo as agressões não não quero dar tempo eu não quero dar do meu tempo não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir nem tampouco construir o que está se comunicando comigo a opção pela vida ela passa o tempo todo nas pequenas coisas hoje eu preciso assumir este papel eu sou o guardião deste território e é com Deus que eu faço essa guarida essa sentinela essa vigilância Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos referindo-se a chegada do reino a escatologia a volta vigiai e orai essa postura cristã eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo os relacionamentos que eu estou estabelecendo quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha e orar sobre isso refletir vigio e reflito e se preciso for mudo de rumo mudo de foco porque não dá não posso perder tempo você não pode perder tempo você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você que é maravilhoso não pense que Deus pensou pequeno em você Deus pensou muito grande com você e tudo aquilo que ele espera de você está aí dentro de você só precisa fazer florescer só precisa fazer frutificar muito obrigado pela sua companhia na semana que vem a gente volta se Deus quiser o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós derrame sobre nós a benção do Deus todo poderoso pai filho e espírito santo muito obrigado só quem já provou a dor quem sofreu se amargurou viu a cruz e a vida em tons reais quem no certo procurou mas no errado se perdeu precisou saber recomeçar só quem já perdeu na vida sabe o que é amar porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar tchau 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 Amém.